Ai, ai, eu geralmente falo do seu lado na frente de muitas pessoas, né, quantos cursos a gente já fez junto e você tava vindo lá, mas com essa mesma batida, dessa mesma emoção. Mas, pra gente, vamos fazer o seguinte, dá pra, ô Léo, dá pra dar só uma musquinha de fundo, com um toal maior, só pra gente. Ainda bem que te encontrei, agora sou mais feliz, igual não tem, me trata bem, do jeito que eu sempre quis. Lembro, te olhei, me apaixonei, esqueci o que eu vivi, me dediquei, tanto lutei, pra te ter perto de mim. Ainda bem, ainda bem, ainda bem, ainda bem. Quantas vezes já falei, te amo sem querer, quantas vezes me enganei, tentando achar você. Até pensei em não me entregar pra mais ninguém, aí você vem e me faz tão bem. Só do teu lado tudo é mais, tudo é tão perfeito e cheira a paz. Eu nunca vi ninguém assim, eu sei que foi feita pra mim. Só do teu lado, só do teu lado a emoção faz acelerar o meu coração. Enfim achei o meu lugar e agora eu sei o que é amar. Ainda bem, ainda bem, ainda bem, ainda bem. Quantas vezes já falei, te amo sem querer, quantas vezes me enganei, tentando achar você. Até pensei em não me entregar pra mais ninguém, aí você vem e me faz tão bem. Só do teu lado tudo é mais, tudo é tão perfeito e cheira a paz. Eu nunca vi ninguém assim, eu sei que foi feita pra mim. Só do teu lado a emoção faz acelerar o meu coração. Enfim achei o meu lugar e agora eu sei o que é amar. Ainda bem, ainda bem, ainda bem, ainda bem. Ainda bem, ainda bem, ainda bem. É claro que eu ia trazer pro casamento a banda que é o meu forno, a minha personal de voz. Enquanto a área achava que eu treinava palestras nos últimos meses. Faz quatro meses que eu estou ensaiando essa música e até um pagode.